Fala pessoal, beleza? Vamos aí mais um vídeo, mais um maravilhoso vídeo aí, ó. Estou aqui na divisa dos estados aqui, Minas Gerais e Bahia, norte de Minas e oeste da Bahia. Tá aqui, ó, Rio Carianha, muito cheio, é o Rio que divide aí os estados e tá bastante cheio. Ó, a água tá suja, esbarrenta, porque tem chovido bastante aqui na região. Essa aqui é a BR-135, né? Vocês acabaram de ver aí. Logo a frente ali tem uma cidadezinha, Pitarana e uma ponte, a ponte velha, aí como é que tá cheio aí, tá vendo? Transbordou do lado direito aí. Vamos ver como que tá ali na ponte ali de madeira. Graças a Deus, tem chovido bastante aqui nessa região. Já aconteceu de transbordar muito aí, ó, do lado esquerdo também. Muita água mesmo, né? Esse Rio Carianha é um dos principais aqui afluentes do Rio São Francisco. Tem deságua aí no Rio São Francisco. Do lado direito e do lado esquerdo, né? Quer dizer, a cidadezinha, Pitarana, eu vou gravar um vídeo aí, em breve eu coloco um vídeo aí de Pitarana pra vocês. Mas o foco aqui é o Rio Carianha, tá bom? Ó, tem um negocinho ali na frente ali, tá parecendo um quiosque, alguma coisa assim. E a água já invadiu já, ó. Pessoal, aqui essa ponte aqui, ela é muito alta, essa ponte de madeira. É a antiga ponte de madeira, né? A gente sempre passava por aqui, por dentro da cidade. Mas aí fizeram a nova aí. Hoje a gente não tem necessidade mais de passar por aqui. Mas tem uns bichinhos aqui, atacando o drone. Não sei se vocês viram aí na imagem. Tá cheio com força, viu? Eu vou falar pouco aqui nesse vídeo. Como eu falei no início aí, esse rio aqui, o Rio Carianha, né? A antiga estrada aí, por onde a gente passava. O Rio Carianha faz divisa aí no estado da Bahia e o norte de Oeste da Bahia e o norte de Minas. Quem pega 135 aí, o sentido da Bahia, passa por aqui. Pra lá já é Bahia, ó. Lá já é Bahia. Oeste da Bahia. Pra quem nunca viu essa região aqui, vai ficar conhecendo agora. Geralmente aqui, pessoal aí, ó, transbordou bastante. Esse rio aqui, a água é bem limpinha, transparente mesmo. Vê o fundo do rio. Mas, quando tem chovido bastante na região, por isso tá dessa forma aí. Tá bom? Acompanha aí até o final. Quem chegou até aqui, já deixa aquele like pra fortalecer. Quem não é inscrito, já se inscreve no nosso canal aí, pra dar aquela força pra nós. Tá bom? Um abração. Acompanha até o final. Até mais. Acompanha até o final. Acompanha até o final. Acompanha até o final. Acompanha até o final. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto